A Ubisoft está tentando se reerguer, recentemente tivemos as novidades sobre The Division Heartland, que é um jogo que a comunidade está interessada em jogar, realmente parece interessante, e a gente teve também nos últimos dias o beta de X Defined, que surpreendeu todo mundo positivamente, quem diria. Mas enfim, com base nisso, eu quero falar aqui com vocês sobre o cancelamento do que seria o novo Ghost Recon, e por que eu acho que esse cancelamento foi um erro. Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth, e hoje é dia de voltar a falar aqui sobre Ghost Recon Frontline, ok? Pra quem não lembra aí, esse era o Ghost Recon naquele formato Extraction Shooter, né? O jogo seria free to play, ele seria cross play também, ele ia sair pra todas as plataformas, enfim. Tem vários vídeos aqui no canal falando a respeito dele. Esse jogo foi anunciado no final de 2021, naquele evento lá de 20 anos de Ghost Recon, só que aí com a quantidade enorme de críticas que teve no anúncio ali, né? Poucos meses depois veio ali a notícia de que ele seria adiado, e na sequência ele acabou sendo cancelado, ali na metade de 2022. Cancelaram de vez, enfim, não queriam mais saber, mas realmente o hate foi muito grande em cima, eram muitas críticas e tal. Só que a pergunta que eu trago aqui é, será que essa foi a melhor decisão? Eu acho que não. E aí eu vou explicar melhor isso aqui pra vocês, beleza? Por que é que eu acho que esse cancelamento foi um grande erro. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas no canal, primeiramente seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal se você gosta de jogos de tiro, porque esse canal aqui é focado nesse estilo de jogo, beleza? Então você está no local exato. Já se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Tudo bem. Pelo menos estou no lugar certo. Então, senhores, eu não sei vocês, mas eu particularmente tenho pensado bastante nos últimos dias sobre Ghost Recon Frontline, principalmente após o beta do X Defined que eu joguei, trouxe vídeo aqui falando a respeito e tal. E por que eu estou fazendo aqui esse paralelo entre esses dois jogos? É simples. É porque o X Defined acabou recebendo o mesmo número de críticas, Aliás, na verdade, eu acho que ele foi até bem mais criticado que o próprio Ghost Recon Frontline ali na época do anúncio. E aí eles fizeram a mesma coisa, né? Adiaram, aguardaram um pouco, colocaram o jogo ali na geladeira, o jogo passou por alguns ajustes, inclusive até a identidade visual foi reformulada, né? Eles removeram o nome Tom Clancy do título, o que eu acho que foi uma coisa acertada. A identidade visual ficou um pouco mais séria também. Antes era muito bagunçada, sabe? Meio teen, assim. Acho que ficou mais sóbria, ficou melhor. Mas enfim, eu acho que vocês já entenderam onde que eu quero chegar aqui, né? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre algumas mudanças que a comunidade tinha sugerido. Ali eu catei um monte de sugestão ali nos fóruns oficiais, em comunidades, no Facebook, perfis do Instagram e tal. Saí catando tudo ali, peguei comentários aqui dos vídeos também e tinha também as minhas próprias impressões pessoais. Eu fiz um apanhado ali com um monte de coisa que a comunidade estava sugerindo como mudança para esse jogo e que eu acho que se fossem implementadas ao jogo, o jogo melhoraria 100%. Uma dessas mudanças, por exemplo, era a questão do modo terceira pessoa, né? Ghost Recon até teve alguns jogos lá no início com câmera em primeira pessoa e tal. Ele começou com essa proposta, só que depois a franquia migrou totalmente para a terceira pessoa e é assim que a comunidade conhece esse jogo hoje. Não tenho nada contra a câmera em primeira pessoa, acho que ficaria legal também. Só que no mínimo, no mínimo, esse jogo ele deveria ter as duas câmeras, as duas opções e aí cada um jogaria como bem entendesse. Isso foi uma coisa, por exemplo, que o COD entendeu esse ano, né? E aí eles conseguiram atingir muito mais pessoas. É só fazer a divisão certinho que todo mundo fica feliz, beleza? Uma outra coisa que eu vi o pessoal reclamando muito e que tinham muita razão também era a questão da HUD. A HUD estava muito poluída, né? Se o jogo estava se propondo a ser um Extraction Shooter mais tático, realmente não tem sentido você encher a HUD de elementos e tal, ping para todo lado, coisa piscando, objetivo. Não é assim que um jogo tático se comporta. Quem joga jogos táticos sabe que as HUDs são bem minimalistas. Isso quando tem, né? Porque a maioria deles nem HUD tem. Uma outra coisa que era muito pedida, eu vi em muitos comentários, era a questão das mecânicas, né? A questão do TTK que estava alto, estava muito arcade. Mais uma vez, se o jogo estava se propondo a ser um pouco mais tático, esse TTK deveria ser reduzido, né? Tinha a questão do pacing, do ritmo ali, né? O ritmo poderia ficar mais cadenciado também. Aquele negócio dos itens ficarem caindo do céu, sei lá, aquilo também estava meio esquisito. Enfim, eles poderiam dar uma reformulada geral naquelas mecânicas ali e apresentar novamente para o pessoal e tal. Com certeza a aceitação seria bem melhor. É bom lembrar que na mente das pessoas, quando viram o anúncio daquele jogo, acho que as pessoas esperavam meio que um Tarkov Lite. Um jogo que fosse ali mais ou menos parecido com o Tarkov, com algumas mecânicas, e ele seria de graça. Então, tudo isso contribui bastante para o sucesso do jogo. Eu acho que o maior exemplo do que esse jogo poderia ter sido o Ghost Recon Frontline é o próprio modo DMZ do Warzone, sabe? Esse modo funcionou muito bem para muita gente, muita gente gostou e tal. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui falando que ele tinha sido uma decepção e tal, só que ali eu estava falando especificamente para uma parte das pessoas que realmente estavam esperando que esse modo fosse um Tarkov de graça. Até porque isso foi o que os desenvolvedores levaram muita gente a esperar, a expectativa era essa. Então, por isso, a decepção por parte de muita gente. É provável que apareça algumas pessoas aqui nos comentários comentando alguma coisa do tipo Ah, mas quando o jogo foi anunciado, você criticou, disse que tinha que ser cancelado mesmo e agora está dizendo que foi um erro cancelarem. Então, eu já me antecipo aqui para poder responder esses possíveis comentários para dizer que eu nunca apoiei o cancelamento desse jogo, beleza? Eu fiz vários vídeos aqui falando sobre ele, então podem ver todos aí, vocês vão entender as minhas opiniões sobre ele. Eu sempre disse o contrário, né? Eu sempre disse que esse jogo tinha sido anunciado no timing errado, porque todo mundo esperava um novo Ghost Recon nos formatos normais, né? Como a gente está acostumado a ver, com campanha e tal, aquela coisa toda. E aí, do nada, eles aparecem com modo PVP e tal, em primeira pessoa. Lógico que ia ter hate em cima disso, só que, além disso, eu também sempre apoiei que o jogo fosse reformulado, não que ele fosse cancelado, né? Que ele fosse reformulado com essas mudanças aí que eu citei agora há pouco. E aí sim, o jogo seria muito mais bem aceito. Com certeza, o pessoal que curte o modo PVP, o Ghost War, com certeza iria jogar. Esse pessoal todo que está jogando hoje, o modo DMZ e tal, com certeza iria jogar também. Só que, do jeito que ele foi anunciado, do jeito que a gente viu lá, aquela build inicial, aquela gameplay lá, realmente não estava legal. Mas, se eles fizessem os ajustes, aí sim, eu acho que poderia dar certo. Sinceramente, eu acho muito difícil que esse jogo seja ressuscitado. É só uma opinião que eu estou trazendo aqui para vocês mesmo. Mas eu acho também que foi um grande erro eles terem cancelado, mesmo com todas as críticas. O certo era ter escutado a comunidade, aguardar, adiar, como eles já tinham feito, inclusive, né? Fazer os ajustes. E aí, depois, soltavam beta para o pessoal testar e decidir, né? Jogar e tal. Até porque, assistindo trailer e gameplay gravada, daquelas que eles mostram aí, a gente não tem uma exata noção de como está o jogo. O maior exemplo disso é X Defined, que foi tão criticado durante tanto tempo e o pessoal jogou e gostou. Enfim, comenta aí embaixo o que é que você acha, se você concorda comigo, se acha que esse jogo não deveria ter sido cancelado e sim reajustado, né? Ou não, se você acha que ele realmente devia ter sido cancelado, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau.